Lógico, a produção da Globo não erra Os caras acertam, por isso que o programa tem 21 anos Você já parou pra pensar nisso? Mas eles erraram uns 15 Uns 15, é Não sei, não sei Eu vi o Big Brother No começo Eu assisti o primeiro e o segundo Eu vi até o do Rafinha e do Max Foram os últimos Já era lá na frente, 10 né 9 e 8 E o Rafinha foi 8 Os dois são meus amigos porque ganharam né Você não sabe quem não ganha Aí falei, até o deles eu vi Depois eu parei de ver o Big Brother E aí eu só vejo pela internet Os memes, os comentários Mas sabe o que eles falam? Que é o programa que nesses 20 anos É o programa que paga o ano da Globo Tipo o primeiro chance, etc e tal Nesses 20 anos é o programa que garante o ano da Globo É, que garante o café da manhã da Ana Maria também E agora deve estar mais ainda Porque ano passado foi a virada Quando o Big Brother foi a Fazenda Caso dos artistas Tiveram a ideia que era, porra, bem melhor E a pandemia, né Que fez com que as pessoas assistissem Isso, todo mundo Estou obrigado É a única coisa Uma das teorias do Bolsonaro É que a Globo que lançou esse vírus Pra botar o BBB Pra o Big Brother explodir É, mano Acertaram direito no vírus Porque deu certo E esse ano é o Big Brother mais longo, né Que vai ter 100 dias Eles já estavam anunciando É, porque acho que a Globo Estava apostando muito no lance Como do ano passado explodiu Fez muito sucesso E eles estavam apostando nisso Só que aí acho que a galera que entrou Já entrou com uma cabeça meio errada Entrou na violência Na cabeça do jogo Porque, mano Em uma semana Já tava todo mundo fodido Chorando Isso, isso Pedindo desculpa na câmera Tipo, já tava todo mundo Xaropindo na cabeça Vocês que acompanham mais Agora eu tenho uma curiosidade Eu tô sentindo Pelo que eu acompanho de rede social Eu tô achando Que a Carol Conká Vai sair Quando for pro paredão Eles vão tentar segurar ao máximo Porque é interessante pro jogo Ela tá Com certeza Eu acho Que ela vai ter menos rejeição Do que o Nego Di Acho que sim Mas depende Pra quem ela vai E o que aconteceu Na hora que ela falou Porque agora realmente Tá todo mundo olhando muito Tá todo mundo muito puto com esses Nego Di foi o primeiro Ele deu azar Que ele foi também com Duas pessoas queridas O Fiuk nem é muito querido não Mas ele não fecha nem cheira A galera não tá mais com raiva A hora de importância A galera só fica Deixa esse coitado Acho que tavam com raiva do Fiuk E agora virou dor Entendeu? Caralho Esse cara tá mal mesmo Tá triste O Nego Di nem é tão odiado É que ele é mais meio que Ah, só tira ele aí Que ele é achado A Carol Conká Tipo, se fosse pra apanhar na rua Provavelmente ela tem mais chance De apanhar que o Nego Di Se você pudesse dar um soco Um soco Fiuk, Nego Di ou Carol Conká? Ah, no Fiuk que ele é branco, né? E eu E o Fiuk eu bato Agora a Carol Conká e o Nego Di É, o Fiuk bate mesmo É, o Fiuk Então escolheu bem, hein? O Vaselina Você acha que ele é Vaselina? Imagina, não Vaselina Eu acho que foi o recadinho Vaselina Fugiu? 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 Fiquei felizão que você pôs o Fiuk Nesse esconde É assim que se foge dos clickbait Aprende aí vocês ficarem reclamando do Vilela Aí o Vilela fica pegando pesado nas perguntas É só não responder, Vaselina É louco Fugiu? 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 Fugiu?